Os pumas são predadores astutos que gostam de emboscar as suas presas quando tem vantagem tática no momento do ataque. Eles não são encontrados tão amplamente quanto os outros predadores, mas em certas áreas eles são conhecidos por serem bastante perigosos. O puma é encontrado em todo o continente americano e principalmente na América do Norte. Existem vários casos documentados. Quando o puma ataca o cavalo, ele precisa pegá-lo de surpresa e pular em sua garganta. O cavalo, quando atacado, pode revidar e causar bastante problema para esse predador. Até por isso, os cavalos raramente são atacados pelo puma. Esses animais geralmente evitam os humanos. Mas quando não tem ninguém perto e surge a oportunidade, ele pode atacar. A maioria dos relatos de ataques de pumas a cavalos geralmente acontecem à noite. Na maior parte das vezes, o cavalo sobrevive aos ataques. Os cavalos sobreviventes ficam apenas com ferimentos, principalmente causados pelas garras do felino que tenta segurá-lo. Não é nada fácil matar um cavalo, mesmo para um puma. O cavalo é maior e costuma lutar contra o predador. Mas também há casos onde o puma conseguiu matar o cavalo. Em algumas áreas dos Estados Unidos, as pessoas vão cavalgar por desfiladeiros. Ao longo de de penhascos, os pumas podem atacar. Esses são os principais locais de emboscada para pumas e há alguns relatos confirmados de pumas pulando em cavalos à medida que eles passam. que eles passam por desfiladeiros.